Olá, eu vou falar da BRS 467RR, novo lançamento da Embrapa, uma variedade intolerante ao glifosato, do grupo 6.8, material bem adaptado para as semeaduras mais antecipadas e que apesar do ciclo 6.8, com as semeaduras antecipadas, ela admite o plantio da segunda safra com milho ou com outra cultura que o agricultor desejar. É uma variedade com resistência às principais doenças da soja, incluindo o sercófito, o cancro da ácido, destaque também para a podridão articular da fitófita e, além disso, é um material RR que possui um alto teor de proteína nos grãos. É um material que atende a demanda também muito desejada pela indústria. Sendo um material RR, com tolerância ao glifosato, é uma importante opção para os agricultores nas áreas de refúgio, daqueles agricultores que plantam outras cultivares intactas e que pertencem ao grupo de maturidade próximo ao da 467, no caso aí do grupo 6.6 até grupo 7. Então, é uma importante opção de refúgio para os agricultores. Legenda Adriana Zanotto